Olá, você que gosta de artesanato, tudo bem? Olha só, hoje eu trago mais um vídeo super bacana para a nossa série Faça Você Mesmo. E hoje eu vou lhe ensinar a fazer tinta caseira usando apenas dois ingredientes, tá bom? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Já tivemos outros vídeos aqui na série Faça Você Mesmo, no qual já ensinei a fazer priming, já ensinei também a fazer molde de silicone, tudo de forma caseira. Então, dando continuidade a essa série, vamos hoje fazer tinta, tá certo? Olha só, nós vamos precisar de cola branca. De preferência, a cola tem que ser industrializada, tá bom? Não é bom utilizar a cola caseira. Pode ser ela base PVA ou não, mas é importante que seja a cola branca. Óleo ou azeite, certo? Eu vou utilizar essa colherinha aqui como medida. Você pode utilizar uma colher uma colher maior ou um recipiente maior. Então vai ser sempre duas medidas de cola para uma de óleo. Essa mesma mistura aqui você também pode usar como verniz sobre suas peças de artesanato, tá bom? Ela vai criar uma película protetora e brilhante por sobre suas peças. Para uma de óleo. E aí mistura bastante. De início é um pouco difícil assim, para que um ingrediente ele venha ficar uniforme com o outro. Mistura bem. Daí para que fique perfeito para uso, você vai ter que aguardar pelo menos uma horinha de descanso. Vai proteger com papel filme para que não venha secar. Mas, para dar uma continuidade aqui logo, eu já vou colocar a bisnaga de tinta. Eu tenho aqui um corante à base de água. Também mistura bem. Temos uma tinta caseira, usando apenas dois ingredientes. Lembre-se muito as tintas de base acrílica, porque ela contém um alto brilho devido ao óleo, né? Dá um brilho bem legal. Vamos fazer aqui um teste com pincel. Tenho aqui um pedacinho de papelão. Fazer uma pintura. Deixar um pouquinho mais escura. Tinta caseira. E aí, para ir fazendo mais cores, é só ir fazendo mais essa misturinha com cola e óleo. E daí você vai ter suas tintas caseiras. Bom, então ficamos por aqui no vídeo de hoje. Mais uma dica do canal. Espero que você tenha gostado. Compartilha com os amigos para ter conhecimento dessa técnica caseira de fazer tinta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!